Chorar é uma forma de comunicar e para os bebés pequenos é a única forma que eles têm mesmo de comunicar conosco e com as pessoas que os rodeiam. Percebendo isto, é fácil nós entendermos que o chorar não é sempre sinónimo de se passar alguma coisa de errado com o bebê. Eu até costumo brincar um bocadinho nas consultas e dizer aos pais que aquele aspecto um bocadinho esotérico de entender o choro dos bebés é estranho para quem não é pai ou quem não é mãe, porque a partir do momento em que se tem um filho, aos bocadinhos vai-se começando a perceber que os choros não são todos iguais e há choros que são mais alarmantes, quando são choros mais gritados, mais sentidos e há choros que uma pessoa vai aprendendo a lidar melhor com eles, que são aqueles choros às vezes quase sem lágrimas, mais forçados, digamos assim, um bocadinho. É importante também que os pais percebam e os pais, os avós e os cuidadores, que os bebés pequeninos não choram só por fome e por frio, porque é um bocadinho a ideia que as pessoas têm. Um bebê com fome é óbvio que vai chorar, mas o bebê pode chorar só porque quer um colo, só porque quer um miminho, portanto esse é o meu principal conselho, sempre que um bebê chorar, peguem nele ao colo, dê-lhe miminho, contacto pele com pele, porque todos os bebés precisam desse contacto, desse carinho para se sentirem seguros. Se não resolver com esse miminho, vamos tentar descobrir o que é que se passa com ele e se realmente em situações extremas em que o bebê chora de é demasiado, não se consegue parar de forma nenhuma, que é um bebê inconsolável, que parece que não para de chorar nem para respirar, nesses casos faz sentido procurar ajuda médica. Nos outros, vamos com calma e com alguma tranquilidade tentar resolver para conhecer o bebê de forma a entender melhor porque é que ele chora assim tanto como chora às vezes.